Opa, 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 todo mundo de boa na lagoa, canal Holandestino Tchino, galera, nós ir mais uma vez com a novela pra macho, desmo nas veias, vou mostrar aí a direção em condições adversas, ou aversas, né, não adversas, né, aversas ou adversas, nem lembro mais. Lá pra cima, lá onde eu tava, tava meio que sol, meio que chuva, meio nuviado, meio coro de pica, não sabe se valsifica, né. Mas aqui parece que não mudou nada, não, porque desde quando eu saí de manhã, tá desse tipo aí, ó. Não sei se dá pra vocês ver direito, mas deve dar, né. Opa, passou da velocidade, apitou. Apitou, marcou lá no cartão, sujou o cartão. Aí embaçou, hein, aí ó. E o bom é que nessas condições, mesmo nessas condições aqui, tem gente que nem liga o farol, né. O cara vai indo aí com o farol ligado, desligado. Aí a velocidade caiu pra cinquentinha agora, tá falando que tem fila, né. Mas essa fila aí é a fila básica aí, pra sair ali na... Pegar a saída de Chaan. E eu tô voltando em direção ao pátio, né, são 18 horas e 6 minutos, temperaturas 9 graus. Tô vindo aí de um carregamento aí, que era pra ser descarregado aqui embaixo, aqui. Rochester, né. Mas a... O horário não contribuiu, né, então... Não ajudou. Tá muito tarde, eles já... Olha lá. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Aí. Perdi uma embala. Carregado agora, ficou bala, né. Agora ele vai embora, olha lá. É foda. É pra passar por cima, olha aí, né. Bem no meio das quatro faixas, o cara vai devagarzinho, segura todo mundo pra trás, aí todo mundo perde embalo e pega e vai embora. Aô, hein. Vai lá, a vorveira. Vou ficar quieto aqui mesmo, aqui que eu já tô vendo que ele vai... Olha lá, vai reduzir de novo, né. Então, pelo menos, eu já nem perco o embalo. Ó, eu tava lendo os comentários lá, quando eu tava esperando pra carregar lá na... Os comentários aí, na... Nos comentários da vida aí, né, a respeito dos videozinhos lá da... Aquela da vala da Espanha, né. Tá vendo lá pra Espanha? Assim, a parte aqueles que não entenderam ali, né, tudo mais, que eu nem falei nada do que eu tava indo fazer, porque... Eu tava ajudando um amigo meu, né. Até escrevi lá, num dos comentários lá, eu escrevi lá, né. Eu tava indo ajudar ele a fazer umas coisas dele, mas como não era viagem minha, viagem, tipo assim, coisa minha, né. Então, fui lá, filmei pra vocês e tudo mais. Não dei especificações do que que era, porque não era coisa minha, né. Era coisa de outra pessoa. Então, eu sou daquele que, né, quando se trata de assunto de vida de terceiros, né, eu já fecho a janela ali, pronto, cada um, né, sabe o que que faz a vida, sabe o que que... Tipo assim, não sou eu que tenho que falar o que que a pessoa tá fazendo. Ainda mais publicamente, igual a gente coloca no canal, né. Então, tipo assim, eu aproveitei a ocasião pra ir lá conhecer. E... Filmei pra vocês, né, como sei que vocês gostam aí, né, imagens diferentes, um veículo diferente, né. Estradas diferentes, né, ainda mais quando... Eu percebi que vocês, muitos de vocês, né, gostam pra caramba quando... Com um veículo daqui, a gente vai pra fora lá, né, porque fica meio estranho, né. Sentado lá de cá, dirigindo do lado de lá, né, tipo... A gente fica do lado da calçada aqui, né, fica uma coisa bem... Bem diferente, né. Mas não era esses... Nesses amigos aí que ficaram meio assim, né, o que que o cara tá fazendo, né. Agora passou pra van... O que eu achei interessante foi aqueles que... É... Que tava lá, né, tipo assim, feliz... Achando, né, aquela felicidadezinha por dentro ali que... Pensando que eu perdi o trabalho. Achando que eu fui rebaixado. Achando... Achando aquele monte de bosta, né. Tipo, ah, o cara perdeu o trabalho do Volvo. Agora tá no Havan, lugar onde merece, né. Tipo, como trabalhar em uma van fosse... Sei lá, né. Desmerecer uma pessoa que trabalha em uma van, né. Tipo, um furgão. Pô, o cara foi rebaixado. Tipo assim, é um trabalho digno como qualquer outro, né. Como um cara dirige um táxi, como um cara dirige uma moto. Como, sei lá, como qualquer outro profissional que tá sempre na estrada aí, né. Mas na cabeça do retalhado mental, né. Que tem uma cabeça desse tamanzinho aqui. Igual do tamanho de uma merda de um coelho, né. Tipo aquelas bolinhas assim. Ele acha que sair de um Volvo, uau. O cara saiu do Volvo e foi pra uma van, foi rebaixado, né. A questão de rebaixamento, né. É sempre na mesma da cabeça dessas pessoas aí que acha que... Quando ele sobe num caminhão nove eixos, ele é o rei, né. Tem um rei na barriga, né. E quem tá em cima de um caminhão menorzinho. Tipo, um três quartos, um pouco. Ou como vocês chamam aí, uma muriçoca. O cara é um bosta. São esse tipo de pessoa aí que realmente detona, né. Olha lá, o outro tava em farol desligado. Eu não tô vendo. Eu tô socando aqui, né. Eu meti a seta e vou entrar, né. Tá só com um negocinho lá atrás. Não dá nem pra ver direito, né. É esses aí, essas merda de pessoas aí. Que fica dividindo a classe. Que fica dividindo... Que fica criando grupos, né. Que divide as pessoas, né. Porque acha que... Não, eu tô nesse nível aqui. Você que tá lá, se foda. Né. Que aí o bom é que muitas vezes a vida, né. Prega, né. Faz aquelas peças com a gente. Que mesmo hora que você tá lá em cima, ela te dá uma raceta e te joga lá embaixo. De novo, pra te mostrar que você é uma merda. Tipo assim, você é uma merda igual todo mundo. Né. Você não é ninguém. Eu não sou ninguém. Você não é ninguém. Ninguém é ninguém. Tipo assim, na mesma hora que você tá por cima, você tá por baixo. Na mesma hora que você tá por baixo, tá lá em cima. Mas dá pra perceber, assim. Tipo assim, nos comentários, no jeito que a pessoa escreve, que ela tá... Ela tá gozando por dentro, né. Tipo assim, parece que tá batendo a punheta com quatro mãos, né. Tá ali, ó. Parece que a gente tá tirando leite da vaca, né. Tá... Ah, agora sim. Agora ele desceu. Agora ele tá numa van. Agora... Tá vendo? Que bosta, hein, meu brother. Que merda, hein. Puta que... Me te pariu, hein, brother. Tá doido. Ainda fui lá e comentei... Tipo assim, pode ficar tranquilo que tenta a sorte de novo. Que não foi dessa vez, meu brother. Pode ficar de boa. E se tiver que ir pra uma van pra trabalhar lá, vou de boa, de todo jeito. Que é massa. Achei massa dirigir a bichinha, né. Eu tinha começado muitos anos atrás, quando eu tirou a carteira B na Itália. Eu entrei numa van. Comecei a dirigir numa vanzinha. Massa. O trabalho era uma bosta, porque era muita entrega. Mas a direção, a pilotagem ali, achei massa. Massa, eu curti. A viagem que eu fui pra lá, mil e tantos quilômetros pra descer. Mil e tantos quilômetros pra voltar. Passou super de boa, divertido. Divertido pra caramba. Baixei massa pra caralho. Né. Mas os caras acham que desceu de um Volvo e foi pra uma van. Desceu de um Volvo e foi pra isso. Não. Foi desclassificado, né. A pessoa foi desclassificada. Pelo amor de Deus, né. O ser humano tá realmente uma merda. Os caras tem merda na cabeça, né. Por o fato da pessoa ter tanta merda e ser uma merda de estante. Mas como eu falei, vai pela soma, meu brother. Vai pela soma porque a merda de barra do sol quente, ela seca. Porque tá foda, hein. Negada fica esperando a desgraça do outro, né. Pra curtir, pra, tipo assim, né. Pra sentir aquela vitória dentro dele, né. Ele acha que a vitória dele é na desgraça do próximo, né. O outro se fodeu. Ah, agora sim. Agora tá de boa. Agora eu sou o cara. Agora... Complicado, hein. E é como eu falei. Essas boças de gente aí. Esse tipo de pessoa, né. Que cria divisão entre nós mesmos, né. Porque o fato de tá num nove eixo. Numa carreta normal. Num isso, num aquilo. Tá todo mundo navegando no mesmo mar de merda. Tá todo mundo dentro do mesmo barco. Não é que você tá num nove eixo. Você tá voando por cima do asfalto. E o outro que tá numa muriçoquinha, como vocês falam. E tá rodando na merda. Não. Tá todos dois andando no mesmo lugar. E o cara que tá num Volvo 750. E o outro que tá num Scania. E um que tá num Duff. E o outro que tá na van. Tá fudido igual eu aqui nesse trânsito. Tá aí, ó. Todo mundo parado, ó. Porque esse aqui que tá com o Audi TT aqui. Ele tá melhor que aquele outro que tá lá na frente. Lá tá com o Mercedes. E o outro que tá com o Polozinho aqui. Não. Tá todos três aqui no mesmo lugar, ó. Mesma merda. E onde esse Polo aqui vai? Aquele lá vai. Aquele outro lá vai. E esse aqui vai também. E aquele lá da frente vai também. Dá pra ver alguma diferença? Não dá. O do TT aqui, ó. O do Audi aqui. Ele não vai voar. Ele não vai passar por cima dos outros. A mesmo lugar que o Polo tá. Esse aqui custa. Aquele ele custa menos. Esse aqui custa mais. Aquele ele custa menos. Mas aí o cara acha que ter aquele ali. Ele é Deus. Mas quando ele bater. E for lá pra Adbaraté. Ele vai pro mesmo lugar que aquele outro lá vai. Do mesmo lugar que eu também vou. E que você que tá aí achando que tá foda nisso aí. Você vai também. Porque somos todos uma merda. A vida é só um sonho. Daqui pra ali, ó. Pá. O cara acorda. Acabou tudo. Eu vejo que eles tá... O pessoalzinho tá assim, ó. Ainda mais esses que dá deslike, né? Que o cara fica só ali. Só pra ver a desgraça, velho. Os caras ficam só ali de butuca. Esperando a merda acontecer pra... Pra contar a vitória. O cara entra, dá deslike e fica ali esperando. Né? Fica ali só esperando. Tem muitos que assistem. Né? O cara não gosta do canal. Não gosta de mim. Eu tô um pouco me fudendo. Porque eu vou... Eu tô comendo. Tô respirando. Tô vivendo do mesmo jeito. Mas o cara detesta, velho. O cara fica ali só esperando. Aí a primeira merda que acontece... Aí ela vai lá e comenta. Hehehehe. Passou pra uma van. Ha ha ha. Aí eu vou lá e falo. Ha ha ha. Seu trouxa. Seu bem um trouxa, meu brother. Passou porra nenhuma. Deixa você acreditar que eu tô fudido. Mas quem é que tá mais fudido é você. Ha ha ha. Ah lá. Furou o pneu. Agora o patrão dele vai botar ele pra pagar o pneu. Não. Não acontece nada. Ah lá. Aconteceu isso. Agora vai acontecer. Não. Não acontece nada. Ah lá. O cara quebrou o câmbio do Volvo lá. O Y-Shift que é o melhor que tem. Agora tá fudido. Agora vai perder o trabalho. Aí o patrão vai lá e me dá um caminhão novo. Ha ha ha. E o neguinho tá só tomando a tarraqueta, né? Porque o ódio dele ali fica corrompendo. Fica roendo ele por dentro. Fica fudido o cara. O cara fica fudido por dentro. E se ele tá fazendo mal só pra ele. O cara tá com o cu. Chega a tá ardendo na cadeira ali na frente do computador. Assistindo um vídeo de uma pessoa que ele não gosta. Fica ali sapecando, velho. Fedendo o cu queimado dentro do quartinho dele ali. Tá lá. Chega a tá pegando fogo. O tolo do cara. De ruindade mesmo que a pessoa tem dentro. Tipo assim. Pensando mal. Querendo mal do outro. E só ele que tá se fudendo. É só ele que se fode. Quanto mais mal a pessoa tá desejando pro próximo. Mais acontece com ele. É sim, velho. A vida. A regra da vida é essa. Não adianta você. Você. Vocês. Né? Quem for. Achar que vai fazer o mal aqui. Que vai dar o cano aqui. Que vai fuder com a vida do outro aqui. Que você vai sair bem, velho. Não sai. Não tem jeito. Não tem jeito. Você vai se fuder amanhã o dobro. Essa é a regra da vida. Pode escrever o que eu tô falando. Fudeu com a vida do outro aqui. Você vai se fuder dobramente. Nem existe essa palavra, né? Dobramente, né? O dobro amanhã. Mas eu vou falar dobramente porque vai ficar o dobro mente. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí eu lembro da música dos Racionais, né? Vermes. Que só fazem peso na terra. Tira os olhos. Tira os olhos. Vê se me erra. E no bate-papo nós já estamos chegando aí já, ó. Reflexãozinha do Clam Clam. Que eu acho massa. Muitos de vocês não tem nada a ver, né? Mas às vezes é bom a gente sempre tirar assim, esvaziar o saco, né? Pra depois ir enchendo ele de novo, né? De vez em quando a gente esvazia ele, né? Tipo assim, só pra bater a real mesmo. E falar aquilo que a gente tá pensando. Porque o importante é falar o que você pensa, né? Ficar segurando dentro não. Se tiver alguma coisa pra falar, solta na lata logo. Se uma pessoa tá te causando problema, tá te criando mal. Vai lá e solta na lata logo. Fala o que você pensa e pronto. E acabou. Esvazia. Solta o que tem dentro. Fala. Ah, meu clandestino xinga demais. Ah, meu clandestino isso, clandestino aquilo. Ixi. Eu posso até ser um padre aqui, né? Bom dia. Vamos começar mais um vídeo. Agora vamos ligar o caminhão. Agora vamos fazer isso. Agora vamos fazer aquilo. Agora vamos descer lá embaixo e vamos engatar a carreta. Depois de engatar a nossa maravilhosa carreta, a gente vai fechar a lona. Ou vamos amarrar o pau atrás. Não, desculpe. Não é pau, porque pau é uma palavra meio ambígua. E a pessoa pode entender errado. E eu, de coração, não quero que vocês entendam errado. Então vamos lá amarrar a madeira. Sabe aquele material feito das árvores que é o pessoal, o ser humano, vai lá e corta. E a gente tem que carregar aqui atrás de levar de um lugar para o outro. Sim, madeira. Vamos lá amarrar a madeira. Bicho, não seria eu. Sinto muito, mas... Tipo assim... Se eu for falar desse jeito, eu acho que eu vou ser a pessoa mais falsa desse mundo. Porque aquilo não sou eu. Infelizmente não é assim. Infelizmente, não consigo ser assim. Porque não sou eu. Pronto, pronto, acabou. Tipo assim, desde moleque eu sou sempre assim. Falo pra caramba, xingo pra caramba, brinco pra caramba. Tipo assim, a minha mãe mesmo fala. Moleque, você já tá com mais de 30 anos, caralho. Você não vai crescer não, porra? Não. Não, não vamos crescer. Vamos ser eterno criança dentro. Curtiu? Bem, não curtiu, que se foda. Vai mudar alguma coisa? A pessoa que tá do seu lado lá, ela gosta de você? Bem, se ela gosta de você, ela tem que gostar de você do jeito que você é. Não daquilo que ela quer que você seja. Se não, vai ser você mesmo. Ah, eu quero, eu gosto de você, mas você tem que ser assim. Então, peraí, você não gosta da pessoa, você tá querendo mudar ela. Se você realmente gosta de uma pessoa, você aceita ela do jeito que ela é. Isso pode ser de um homem pra mulher, de um amigo pro outro, de uma amiga pra outra, e o que seja. A pessoa, se ela fica perto de você, ela fica perto de você porque ela gosta daquilo que você é. O seu ser. Aquilo que você é dentro. Não aquilo que você vai aparentar ser, aquilo que você vai fingir ser pra agradar outra pessoa. Você tá sendo falso com outra pessoa e com você mesmo. E se eu fosse falar de um jeito perfeitinho, né? Tipo assim, um jeito legalzinho, com um padre dando uma missa na igreja. Não seria eu. Tô sendo falso comigo mesmo e tô sendo falso com vocês. Quem me conhece, quem me conheceu pelo canal, né? Quem me conheceu, ah, eu conheci o clandestino através do canal, depois me conheceu pessoalmente. Muitos deles viram que eu sou bem pior daqui a pouco. Que eu ainda fico me regulando ainda com algumas coisas, né? Nos vídeos, justamente. Mas quem me conhece, viu? Tipo assim, do mesmo jeito que eu sou aqui, eu sou ali fora. Xingo aqui e xingo lá. Xingo lá, xingo aqui. Eu brinco aqui e brinco lá. Eu brinco lá, eu brinco aqui. Tipo assim, é assim, porque eu sou assim. DFDS. Já estamos chegando já, nem sei quanto tempo de vídeo tá aí. Que eu cliquei em cima aqui. Estão meio gravando. E daquele modelo, desabafo do clã, clã. Ela é frajola. Caladão, tá meio virado pra cá. Agora o Frajola tá de boa comigo. Porque quando ele tá meio revoltado, ele vira a cara pra lá. Ele fica lá olhando pra janela lá e, tipo assim, nem dá moral, né? Agora ele tá virado pro lado de cá, tá de boa aí, ó. Frajola é brother. O dia que o Frajola vai falar. E é isso aí, galera. 16 horas e 24 minutos. Acho que eu tinha começado, era 18 horas, né? O vídeo. Acho que ia ter uns 20 minutos já, né? Por aí. Conversando. Batendo papo. Desabafando. E batendo aquela real. Esse tipo de vídeo, assim, geralmente ele vai gerar mais dislike. Porque aí tem nego que se sente chamado em causa. Aí o cara fica com a bundinha quente lá. Porque, ah, não gostei do que o Gugaram falou. Vou lá dar dislike. Ah, porque você falou isso. Vou lá dar dislike. Como se dislike, né? Fosse, julgasse alguma coisa ali no canal. Nada. Porque o que conta é o clique que você dá no vídeo. Você clicou no vídeo, conta uma visualização. Conta isso. Conta uma identização. Conta tudo. Não é o dislike e o like. Obviamente, a pessoa quando dá o like, ela vai ser, vai favorecer o vídeo pra ela. Tipo, mais like você dá nos vídeos. Mais ali o YouTube, ali no sistema, lá. O algoritmo dele ali vai te mandar mais notificações daquilo que tá entrando. Além dos que ali que tá com o sininho ativado e não sei mais o que, não sei mais o que lá, né? Tipo assim, o escrito mito que já tá com tudo ativado. Entrou o vídeo, a pessoa vem notificada. Mas mesmo você não tá no que aquele ali, dando like no vídeo, ele vai te notificar. Você dando dislike no vídeo, não acontece nada. Porque você tá ali todo dia dando dislike. Então quer dizer que você tá ali todo dia assistindo o vídeo. E o que conta, não é o dislike seu. O que conta é que você tá clicando no vídeo e tá assistindo. E tá entrando monetização e tá isso, tá aquilo. Então tipo assim, dobiamente, doblamente, como é que uma palavra legal? Você é mais trouxa ainda. Não curtiu? É simples, não assiste. Ah, não curti. Sai fora. Pronto. Porta tá aberta. Serventinha da rua. Tem jeito que o cara entra e o cara sai. Tá filé? Tá isso? Fica. Não tá filé, não tá isso, não tá nos meus padrões. Sai fora. Tem muitos que fazem vídeos aí que eu não curto. Não curto nem a voz. Não vou lá ficar lá dando dislike no vídeo do cara. Porque eu não vou nem entrar no vídeo do cara. Ah, o nevoeiro tava mais foda pra lá. Pra cá tá de boa. É, não é? Quem que concorda comigo aí? Que eu gosto de ouvir a opinião. Eu gosto de ouvir não, né? Porque vocês não vão falar. Mas vocês vão escrever ali. Mas escrevendo já dá pra mim ter uma ideia ali do que é o pensamento de cada um de vocês. Comenta aí. Fala aí. Tô errado? Tô certo? Como é que é? Falei alguma coisa demais ou de menos? Deveria ter falado mais? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aí nos comentários. Não curtiu? Deixa só dislike e vai se fuder. Que também dá na mesma. Não vai mudar nada. Você vai ser seu bosta pra lá. E eu vou continuar sendo o que eu sou pra cá. Pronto. Não vai mudar a minha vida nem a sua. Beleza? Vamos encerrar por aqui. Clandestino e saia de lá onde ela tá. Agora vamos encerrar o vídeo. Porque desabafamos, falamos coisas obscenas, né? Expliquei a situação interna, aquele conflito interno que eu tenho dentro de mim, né? Em relações a pessoas que venham aqui escrever desaforos contra a minha pessoa. Então depois desse desabafo, eu espero que vocês deixem a opinião de vocês, compartilhem esse vídeo, deixem o seu like se você gostou, deixem o seu deslike se você não gostou. É assim, essa é a democracia. E nós vivemos um mundo democrático, cheio de amor. Vamos soltar pombinhas francas? Porque é belo, é delícia. Compartilha. Vamos compartilhar amor. Beijo no bumbum. Um bumbum sem ser obsceno. Até a próxima. E fumo, caros amigos. E fumo, caros amigos.